Alô, alô, beleza? Boa noite pessoal. Boa noite porque aonde eu tô agora tá de noite, mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo agora. Galera, é o seguinte, meu nome é Vicenzo Pierre, sou aqui de uma cidadezinha pequena aqui do sul do estado do Espírito Santo, Brasil, beleza? A criação desse canal, na verdade, o intuito de criar esse canal é pra mostrar o dia a dia da vida do comerciante, do lojista. Muitas pessoas vão se identificar com esse canal, porque já viveram essa situação de ser dono de loja, ou trabalhar no comércio, ou ter vontade de trabalhar com produto físico, entendeu? Então, eu sempre tive vontade de ser dono de loja, desde criança a gente sempre teve um sonho de ter um comércio, né? Isso aí vem de criança, de berço, porque a gente sempre aprendeu a trabalhar desde cedo, com o papai da gente sempre ensinava isso, beleza? Então esse foi o intuito, né? De a vida inteira tentar conquistar um projeto em torno de um comércio, de ser um lojista. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu te garanto que até o final, quem ficar até o final vai ganhar três presentes. Três presentes. Eu não consigo fazer com essa mão, porque esse dedo aqui tá com um probleminha de um acidente que eu tive numa das nossas máquinas aqui de cortar chave. Mas galera, é o seguinte, pra você que já foi, ou é, ou tem vontade de trabalhar no comércio, isso aqui é um aprendizado que é fantástico. Eu tô aqui no meu local de trabalho, aqui, como vocês podem ver, tem produtos aqui atrás. Eu quis gravar esse primeiro vídeo no meu local de trabalho, pra mostrar pra vocês o cotidiano, né? Falar pra vocês entenderem que, na verdade, o canal tá sendo criado pra poder mostrar mesmo esse cotidiano da vida do lojista, né? O lojista, quando fecha as portas ali seis horas, ele vai embora com todos os problemas aqui na cabeça, entendeu? Mas tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens e as suas vantagens. Eu quero compartilhar com vocês, eu quero agregar valor na vida de vocês. Eu pensei em fazer edição, trabalhar edição, contratar alguém pra fazer vídeo, eu pensei um monte de coisa. Eu pensei, pô, mas eu sou feio e não quero aparecer, porque as pessoas vão pensar o que de mim. Então, galera, esse aqui sou eu, eu sou Vicenzo Pierre, de uma pequena cidade aqui do estado do Espírito Santo. E é um cara que viveu muitos sonhos, né? Já fez de tudo um pouco na vida e que, num momento, tá realizando o sonho de ser lojista. Só que, atravessando por muitos momentos difíceis de dois anos pra cá, nós passamos por uma enchente na nossa cidade que devastou a cidade inteira. Tivemos um prejuízo muito grande em janeiro de 2020, ano do ano passado. Depois veio a gente se reestruturando dentro dessa enchente. Apareceu uma pandemia a qual nos proporcionou momentos muito difíceis. Tivemos que fechar a porta da loja e nos reinventar. Quer dizer, nós saímos de um prejuízo grande que foi a enchente e depois tivemos que nos reinventar por causa de uma pandemia que está causando, está alcançando proporções catastróficas no mundo inteiro, entendeu? Então, é isso aí. A gente está se reinventando, né? Não trabalhava com delivery, agora estou pensando em trabalhar. A loja ficou fechada por um tempo, depois teve restrições de horário. Galera, mas nesses dois anos que a gente está na loja, a gente viveu muita coisa. O lojista, ele é psicólogo, ele é amigo, ele passa às vezes como enjoado, ele se torna amigo pessoal dos seus clientes, ele se torna... Eu costumo dizer, eu estou tentando entender esse lado culto do lojista. O lojista, ele precisa ser um pouco objetivo, sincero, trabalhar com muita integridade, porque se você não passar integridade para o cliente, você não conquista ele. E ele é um pouco de psicólogo também, porque as pessoas vêm com seus problemas de onde elas estão vindo e desabafam com o lojista. Então, eu pensei em fazer um vídeo aqui top, uma super produção, para a gente poder monetizar o canal, ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque quando veio a pandemia, eu comecei a estudar um plano B. Eu descobri na internet coisas sensacionais. O mercado hoje da internet é algo que não te dá limite. O céu é o limite, entendeu? Então, quando a gente entrou nessa pandemia, a gente começou a estudar esse mercado a fundo. Eu estou há oito meses estudando esse mercado, fazendo cursos, me preparando para poder exercer um plano B, sem deixar de fazer o que eu sempre tive sonho de fazer, que é ser lojista. Porque hoje, o que paga minhas contas é a minha loja, é o nosso pequeno comércio, entendeu? Bom, e aí, no meio dessa pandemia toda, dessa doideira toda que está acontecendo com o mundo, com essa doença que está aí, a gente descobriu o mercado digital. Então, eu comecei a estudar curso, mais curso, comprei curso, estudei muito, para poder chegar agora e ter a conclusão de que por onde começar seria o YouTube. YouTube é um lugar fantástico, porque você pode proporcionar às pessoas o pouco conhecimento que você tem e ajudar as pessoas, de certa forma. Você pode crescer junto com as pessoas, você pode agregar valor na vida das pessoas. Esse foi o intuito de eu criar esse vídeo mesmo, entendeu? Não tenho condições de fazer um canal fantástico, com edição fantástica. O que eu tenho hoje é isso aqui. Inclusive, vou até tirar a minha máscara, porque a loja já está fechada. Vou tirar o óculos, porque esse óculos é para perto e eu não estou tão perto, então não preciso de óculos. Esse sou eu, esse sou eu, não sou bonito, não sou feio, sou um cara diferente, um cara que tem uma determinada experiência de vida, hoje aos 47 anos, com uma família bacana, com duas filhas maravilhosas, entendeu? Estudando aí um plano B para começar, para recomeçar, beleza? Mas querendo compartilhar o pouco que eu sei, o pouco que a vida me proporcionou conhecer, beleza? É isso aí, galera. E eu lembro que eu falei que quem ficasse comigo até no final do vídeo ia ganhar três presentes. Nesses estudos que eu fiz do mercado digital, eu conheci o mercado de afiliados digital. Só que tem muita coisa, são centenas de milhares de opções de você ganhar dinheiro com isso na internet, entendeu? Só que tem uns caras aí que são fera, top, né? E tem garotos também que estão exercendo isso aí, que estão ganhando fortunas. Só que o meu intuito maior em entrar para esse mundo digital, em entrar aqui no YouTube e começar esse canal, não é nem ganhar dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência talvez lá na frente. O meu intuito maior é eu crescer como pessoa, porque quando você estuda algo, nunca é demais você ter conhecimento. A gente nunca sabe tudo, entendeu? Eu fui criado pela minha avó e ela morreu dizendo, meu filho, aprenda tudo que você puder, porque quanto mais você aprender, você vai ter mais ainda para aprender. Então eu aprendi muito estudando nesses oito meses o mercado de marketing digital. E o presente que eu queria deixar para vocês, na verdade é presente mesmo. Coisas que eu estudei, que eu acho que vai servir para aquela pessoa que está cansada de bater na parede, de dar murro em ponta de faca e já tentou de tudo na vida e ainda não conseguiu dar aquele passo de verdade em direção à sua liberdade financeira. Eu não sou um cara rico, não sou um cara milionário, mas graças a Deus a gente está fazendo para comer, está fazendo para cuidar da nossa família, dar um futuro bacana à nossa família, entendeu? Mas com essa, volta a dizer, mas com essa pandemia que está aí, a gente teve que estudar esse plano B e a gente está envolvido hoje totalmente com esse plano B. Esse canal aqui vai bombar, eu tenho certeza disso, porque as ideias, as experiências que a gente vai trocar vai ser fantástica, galera. Bom, e para quem ficou até o final, até esse momento, eu vou deixar embaixo aqui na descrição, três cursos que chamaram minha atenção, muito minha atenção. Um é com o Alex Vargas, não sei se algum de vocês já ouviram falar, o cara é fantástico, se você comprar o curso desse cara e se dedicar, você daqui a um ano é uma pessoa com uma realidade de vida financeira diferente. O outro é o Érico Rocha, é um outro que eu não conheço nem, assim, eu não tenho, pessoalmente eu não conheço nem o Alex Vargas, nem o Érico Rocha. Mas por que eu estou indicando esse cara? Porque os caras, eu estudei o curso dos dois, os caras são simplesmente fantásticos. E o terceiro presente, eu falo presente, cara, porque as pessoas que conhecem esses cursos que eu estou apresentando, que vai estar no link aqui embaixo na descrição, as pessoas que conhecem, que têm condições de adquirir esses cursos, são pessoas que daqui a dois anos vão ter outra realidade de vida. Se hoje não tem como comprar leite, ou dar uma condição de sustento melhor à família dele, ou ter um carro, ou ter uma casa, ou ter um luxo, ou ter algo sobrando, ou uma perspectiva de vida melhor lá na frente, daqui a dois anos, se você comprar um desses cursos que eu estou indicando embaixo, a sua realidade de vida vai ser outra. É só você levar a sério. E é sério o que eu estou dizendo, porque eu estudei muito esse mercado. Eu estudei muito esse mercado. E com pouco conhecimento que a gente tem de vida, não tem pessoas melhores para te ensinar do que esses dois caras. O terceiro é algo um pouco diferente. É um camarada que vai saber, vai te ajudar. Você que tem uma certa intimidade com Deus, ou que conhece Deus, ou que já ouviu falar de Deus, ou que já pensou também, o porquê que fulano tem, tanta gente tem e eu não tenho, que Deus é esse que ajuda fulano, e eu tenho essa vida com tanta dificuldade. Esse outro cara, que vai estar na descrição aqui embaixo, o curso do Yuri, também não conheço nenhum deles pessoalmente, nem o Yuri, tá? Mas esse cara te ensina a você prosperar com a cultura do reino. Te ensina a você semear, entendeu? Sem querer nada em troca, mas semear com a cultura do reino. E o reino, que é o pai, o criador, vai te dar cem vezes mais aquilo que você semeou. Esse cara te ensina isso nesse curso. Eu achei esses três caras fantásticos. Existem outros caras fora de séries também. Existem garotos hoje no YouTube que podem nos dar um ensinamento maravilhoso, sobre muitas coisas novas que o mundo está aí proporcionando. Mas esses três caras são especiais, entendeu? E eu destaco o terceiro, o Yuri, porque esse te ensina a valorizar o que você já tem. Ele te ensina que você não precisa ter dinheiro para conquistar a prosperidade financeira, liberdade geográfica, liberdade financeira, entendeu? É uma coisa difícil de explicar. Só quem já teve uma certa intimidade com Deus, o que conhece Deus, é que vai entender o que eu estou dizendo agora com esse curso do Yuri. Mas os três cursos que estão aqui embaixo na descrição são simplesmente fantásticos. Pessoal, agradeço vocês aqui por me aguentar até agora. Eu quis me apresentar só nesse vídeo. É uma coisa assim que não vai ter edição, não vai ter nada editado. Estou aqui com a minha camisa do Flamengo, normal, que eu trabalhei o dia inteiro, entendeu? Estou aqui no meu ambiente de trabalho. A gente está no final de dia de trabalho. A loja já está até fechada. Mas eu vou estar sempre postando para vocês novidades e curiosidades que envolvem a vida de um comerciante. Beleza, galera? Espero aí que Deus abençoe a vida de cada um e que vocês coloquem em prática, como eu estou tentando colocar, com a cara e com a coragem, com a única que eu tenho, e que não é muito bonito, vocês podem ver, que vocês possam colocar em prática o que vocês têm em mente, o que eu tenho certeza que vocês vão alcançar. Tudo que vocês sonharem, desde que vocês dão um passo na direção correta. Beleza, galera? Forte abraço aí. Que Deus abençoe a todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu? Nas cidadezinhas pequenininhas, tinha muito disso, mercearia que você entrava, e tinha de tudo. O cara tinha banho de porco, linguiça, carne de boi, ele tinha ferramenta, ele tinha corda, ele tinha tudo dentro do estabelecimento dele. Então o cara chega aqui dentro, ele tem de tudo. Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui é Vicenzo PR, né? Pequeno comerciante aqui numa cidade no sul do Estado do Espírito Santo, como já havia falado no primeiro vídeo. Estou só me apresentando mais uma vez. Galera, hoje eu quero falar com vocês sobre os desafios de você ter um pequeno comércio, né? Sobre você sobreviver com um pequeno comércio, uma pequena loja. Porque geralmente quando você escolhe um segmento, você vai trabalhar com os produtos daquele segmento. Mas eu aprendi uma coisa ao longo desse tempo que eu estou trabalhando, atuando como comerciante. Coisa muito importante. Muitas das vezes, você atua num segmento, por exemplo, se você atua num segmento, por exemplo, de celular. Aí você vai ter ali cabos, né? Conectores, capinha de celular, película de celular. Se você trabalha com assistência técnica, você tem que prestar um bom atendimento, uma boa rapidez e qualidade no serviço que você está prestando, nos consertos dos aparelhos e tal. Mas aí uma coisa específica, né? Você trabalha numa loja, você escolheu um segmento que é celular. Beleza? Mas, muitas das vezes, a gente escolhe um segmento que é mais amplo. Por exemplo, a gente tem uma loja de produtos eletrônicos, né? A gente trabalha com produtos eletrônicos. Eu acho que esse aqui está um pouquinho... Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui. Acho que está um pouquinho torto aqui. Acho que está legal agora. Beleza. A gente tem uma loja de produtos eletrônicos, certo? Produto eletrônico não pode ser, por exemplo, só porteiro eletrônico, né? Só câmeras, né? Alarmes. Produto eletrônico é uma coisa mais, vamos dizer assim, ampla, né? Genericamente falando, é mais ampla. É uma coisa que abrange muita coisa. E quando eu comecei aqui, eu tive um grande problema. Por quê? Eu não entendia nada de comércio, nunca fui lojista. Primeira vez que a gente entrou nesse barco e a gente... Eu acredito que foi mesmo uma oportunidade de Deus a gente estar à frente de um negócio hoje, de uma loja. Porque eu nunca pensei em ser lojista. Isso aqui foi uma coisa que aconteceu de repente na minha vida. Então eu tive que aprender tudo do zero. Aprendi tudo do zero. Quebrei muita cabeça no início. Mas eu acho que agora as coisas estão caminhando bem, porque a gente vai descobrindo, errando, acertando, e a gente vai descobrindo como atuar. Entendeu? Produto eletrônico. Então se eu ficasse a loja, quando eu peguei, ela trabalhava, ela é uma loja famosa aqui na cidade, porque ela já tem mais de 40 anos de existência. Na verdade, ela tem 47 anos, a minha idade. Então, mas ela sempre foi muito famosa em relação ao produto, porque ela tinha um carro-chefe. Ela trabalhava com câmeras, alarmes, portões eletrônicos, mais nessa área aí. Entendeu? Mas houve uma mudança de quadro aqui na cidade, profissional, que muitas distribuidoras abriram filiais aqui na nossa cidade. Então, e aconteceu de muitos instaladores, né? Aparecer muitos instaladores. Então esses instaladores hoje, eles compram direto do distribuidor e atendem os clientes que antigamente compravam só na loja. Então, eu tive esse problema. O que fazer? O que fazer com uma loja que tem produtos a quais os instaladores todos passaram a comprar direto no distribuidor com preço de custo, né? Um preço que seria... É bem menor do que se ele comprar aqui comigo na loja. Então, aí está a grande sacada. O grande segredo está aí do negócio, do pequeno negócio, né? Você precisa se reinventar nessa situação aí. Como eu vi que estava acontecendo essa situação, eu tive a ideia de colocar, agregar outros produtos na loja. Sair dessa área, não é sair totalmente, tá? Eu trabalho ainda com câmeras, com alarme, com porteiro eletrônico, que era o carro-chefe da nossa loja, da Eletron, ao longo desses 40 e poucos anos. Ela trabalhava com tudo nessa linha de raciocínio aí, beleza? Segurança pública, beleza? Pública e privada, né? Então, a gente colocou... Eu coloquei tudo, coloquei um pouquinho de tudo na loja, entendeu? Além de câmeras, alarmes e... 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 Porteiro eletrônico, eu tenho... Eu tenho... Chaveiro, eu tenho chaves, eu tenho conectores, cabos, eu tenho monofone, telefone, telefone sem fio, a linha de acessórios de celular, a gente tem tudo, acessório, muita coisa pra computador, eu tenho ferramentas pra pequenos reparos, pra pequenos reparos, tipo martelo, serrote, chave de fenda, tem muita coisa na loja. Então, o cara que chega aqui pra comprar, por exemplo, mandar fazer uma chave, ele leva uma lâmpada, porque sabe que na casa ele precisa de uma lâmpada, vai precisar ou tem, ou tá precisando. Então, o cara que vem aqui pra comprar, por exemplo, um ventilador, ele leva uma fita isolante, que ele sabe que vai precisar da fita isolante pra instalar esse ventilador. Então, galera, essa é a grande sacada. O meu ponto é um ponto pequeno, o meu comércio é um comércio pequeno, relativamente pequeno, é menos de 20 metros quadrados a minha loja. É muito pequeno. Mas eu entupi ela de produto. Então, o cara chega aqui dentro, ele tem de tudo, de tudo um pouco. Eu não tenho estoque, eu não trabalho com estoque. O meu estoque tá na loja. Quando eu compro um produto, eu compro 4 a 5 unidades do produto. A não ser se o produto for pequeno demais, a gente compra tipo conector de antena digital. A gente compra o Cento. Conectou o RJ45 pra cabo de rede. A gente compra o Cento. Então, essa é a grande sacada que eu queria passar pra vocês hoje, do vídeo de hoje. Você entender que quando a pessoa entra numa loja, muitas das vezes ela compra um produto por impulso. Entendeu? Ela vem na intenção de comprar uma coisa, mas aí ela chega dentro de uma loja, uma pequena loja. Lembra, eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, antigamente tinha muito disso. Eu não sou tão velho, mas antigamente tinha muito disso. Você chegava nos bairros, nas cidadezinhas pequenininhas, tinha muito disso. Mercearia que você entrava e tinha de tudo. O cara tinha banha de porco, linguiça, carne de boi, ele tinha ferramenta, ele tinha corda, ele tinha tudo dentro do estabelecimento dele. Ainda existe pouquíssimos comércios desses. Eu lembro de um que existia na minha rua, do senhor Hélio Gomes, que ele tinha de tudo na mercearia dele. Entendeu? Tinha de tudo na mercearia dele. E eu pensei nisso quando eu falei, poxa, eu estou num ponto que era tradicional em alguns produtos, era referência na cidade em alguns produtos. Produtos esses que hoje não está vendendo muito mais porque os instaladores estão comprando direto na distribuidora. raramente as pessoas vêm buscar hoje um produto na área de câmeras, alarmes e tal, porque os instaladores hoje conseguem comprar barato, instalar e faz direto essa ponte. Então eu pensei, o que fazer? Colocar de tudo um pouco, colocar um pouquinho de ferramenta, um pouquinho de acessórios para celular, acessórios para informática, alguns produtos para serviços rápidos como parafuso com bucha, fita isolante, estanho, ferro de solda, martelo, serrote, serrinha e por aí vai, galera. É se inovar, entendeu? Pen drive, cartão de memória, chip de celular, recarga de celular, parafusinho pequenininho, aquelas coisinhas, detalhe. Esses conectores BNC para ligar a câmera, conectar a câmera, cabo de rede, cabo de telefone, cabo de internet, né? Cabo de ligar a câmera, porteiro eletrônico, entrei na área de chave, estou fazendo chave na nossa rua que não tem chave. Então, isso tudo num lugarzinho de menos de 20 metros quadrados. Entendeu? Então, o conselho que eu dou para você, lojista que tem um pequeno comércio, no seu segmento, coloca tudo um pouquinho, de tudo um pouquinho. É igual você entrar numa loja de roupa, só tem roupa de mulher. Poxa, mas a mulher tem um marido, a mulher tem um filho. De repente, a sua especialidade pode ser uma roupa de mulher, mas você tem que ter lá um lugarzinho que tenha algumas peças para homem, algumas peças para criança, porque a mulher que entra numa loja para comprar um vestido, ela tem marido, ela tem irmão, ela tem pai, ela tem filho, ela vai acabar levando uma outra coisa. Então, assim que eu pensei com o meu negócio, nosso negócio aqui. E eu acho que está dando certo, porque muitas das vezes, o cara vem na intenção de buscar um outro produto e acaba levando também um produto Y que ele não pensava em comprar, porque ele chega na loja e ele fica, poxa, tem gente que entra aqui e fala assim, nossa, você tem de tudo um pouco aqui, né? Aí eu falo, é realmente, cara, tem que ter para sobreviver, para poder se manter em meio a esse momento difícil que nosso mundo, nosso planeta está passando, com essa pandemia aí que está assolando a vida de muita gente. Galera, esse é o vídeo de hoje, beleza? Espero aí que vocês tenham entendido, que tenham colaborado com vocês de alguma forma. A criatividade é tudo num pequeno negócio físico. Coloquem de tudo na sua loja, porque o cara, quando entra na sua loja, mesmo que ele vá comprar um produto, ele usa outro. E se tiver esse outro na sua loja, mesmo que seja em pequena escala, ele vai acabar levando. Ou vai lembrar que aqui tem e vai voltar depois para poder pegar com você. Obrigado aí para você ter ficado até agora comigo, já são 10 minutos de vídeo, 11 minutos. Galera, se inscreve aí no canal, dá uma força a gente para o canal crescer, dá um like aí no vídeo também. A gente está produzindo esses vídeos com muito amor, com muito carinho, dedicação, para a gente poder crescer junto, a gente se tornar forte e um ajudar o outro. É um compartilhamento mútuo de experiências, a gente vai trocar experiências, quero que vocês comentem embaixo também o que vocês acharam. e eu vou deixar na descrição também embaixo alguns links de produtos a quais podem ajudar vocês muito na formação profissional de vocês. E é isso aí, galera, até o próximo vídeo, galera. Forte abraço para vocês. Pessoas de bem roubando pessoas de bem. Eu fiquei muito escandalizado com essa reportagem dele porque eu não entendo uma pessoa de bem roubar a outra. Beleza, pessoal? Estamos aí, a gente de novo com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo de hoje é bem interessante. Primeiro, eu queria pedir vocês para deixar o like aqui embaixo do vídeo, compartilhar, comentar. se vocês puderem ativar o sininho também aqui, se inscrever no canal. Fico muito agradecido porque é isso que vocês ajudam a gente a bombar com o canal e o canal tornar-se forte. Beleza? A gente depende de vocês. Mas eu trouxe uma reflexão para vocês. O dia que, a época que a PM aqui do Estado fez greve, né? Você sabe que a PM é uma instituição que não pode fazer greve de jeito nenhum, né? Está na lei que não pode. Mas eu também não quero julgar se ela fez certo ou errado fazer greve, entendeu? Eu não estou aqui. Estou expondo o vídeo porque eu estou lembrando de um momento muito triste para nós, seres humanos, de ver as pessoas de bem, como diz o comandante da época numa entrevista que ele deu na televisão. Ele falou bem assim, pessoas de bem roubando pessoas de bem. Eu fiquei muito escandalizado com essa reportagem dele porque eu não entendo uma pessoa de bem roubar a outra. Beleza? Mas tudo bem. Também não quero julgar ninguém aqui. Beleza? Estou botando esse vídeo aqui para vocês verem como é triste ver o ser humano de uma forma tão degradante como essa que a gente passou aqui. Enquanto as pessoas estavam morrendo no estado inteiro porque a PM parou, morreram mais de quase 300 pessoas no estado. As lojas sendo saqueadas. Foi coisa lamentável, triste. Foi um momento muito difícil que nós passamos aqui no comércio. Apesar que eu ainda não era comerciante, tá? Eu ainda estava atuando só com propaganda visual, né? Com painel de LED. Beleza? Mas assiste esse vídeo aí que vai rolar e depois vocês chegam à reflexão de cada um de vocês também. Beleza? O vídeo passei num momento na hora que as lojas estavam sendo saqueadas. Multidão de pessoas vieram para o centro da cidade para saquear as lojas da minha cidade. E foi um momento terrível que eu fiquei apavorado na hora que eu passei de carro e vi. É uma coisa assim de filme de faroeste. Uma coisa que a gente nunca iria imaginar que pudesse acontecer. Ainda mais aqui na nossa cidade que não é tão grande. Igual as grandes metrópoles por aí. Beleza, galera? Então, olha aí. Dá like no vídeo aí, comenta, compartilha e assiste o vídeo. Depois vocês têm o juízo de valor que vocês quiserem ter. Gente, estou aqui agora no centro de Cachoeiro da Pemirim. Olha como é que está o centro de Cachoeiro da Pemirim das pessoas pegando as coisas nas lojas. Olha como está. Olha só. Isso aí tudo é gente pegando as coisas na loja, arrombando as lojas. Aqui agora acabaram de arrombar a da Dalton. Olha só a da Dalton. Olha aqui a porta da da Dalton de Cachoeiro. Olha bem. Que doideira que está. Nego rombando. Olha só. Olha como é que virou o Cachoeiro. Olha bem. Olha só, rombando a loja. Olha bem quanta gente. Olha. Olha quanta gente roubando. Olha quanta gente levando as coisas. Aí carro parando para levar as coisas. Olha só. Carro parando para levar as coisas. Olha bem, rombando agora uma loja de olha só olha só a situação de Cachoeiro. Olha bem a situação, gente. A galera entrando nas lojas para roubar. Olha só. Olha essa loja aqui, olha. Olha essa loja que doideira. Olha ali em cima ali, Olha uma farmácia ali em cima ali. Caos total em Cachoeiro. Os Cachoeiro está... Nossa, que doideira, meu irmão. Que doideira. Muita gente roubando na rua. Muita gente assaltando. Muita gente arrombando loja. Cachoeiro virou um caos total. Não tem um policiamento na rua. Não tem um guarda na rua. Todo mundo. Aí vem nego vindo de caminhonete para levar as coisas. E outra coisa, não é só gente pobre não. É nego de Hilux vindo carregar a caminhonete. Nego de Hilux vindo carregar. Estou passando pela Beira Rio. Esse pessoal, tudo que está aqui na Beira Rio é gente que está carregando as coisas para casa. Olha que doideira que está a cidade de Cachoeiro do Pepe Menim. Abandonada. Abandonada. Os bandidos tomaram conta de Cachoeiro. Tomaram conta de Cachoeiro os bandidos. Loucura o que está acontecendo nessa cidade. Eu vou passar aquela Beira Rio aqui. Vou descer até ali onde é o quartel da PM ali. O batalhão da PM. Uma unidade do batalhão da PM. Vou subir pela Bernardo Horta para ver como é que está o comércio na Bernardo Horta. Muito triste com o que está acontecendo em Cachoeiro. Muito triste. Nossa cidade não merecia isso. Olha lá. A PM está ali. Ali é a PM. Ali é um... Aí, olha. O produto no meio da rua jogado. Ali é a PM. Toda parada ali, olha. O pessoal da PM tudo parado ali. Ninguém está trabalhando. Aqui agora eu vou entrar na Bernardo Horta. Então, é uma rua muito intensa aqui de comércio, de gente transitando de um lado para o outro. Aqui, hoje, gente, é segunda-feira. Olha bem. Isso aqui, o trânsito aqui é engarrafado o dia inteiro. Nós estamos em frente ao supermercado Casa Grande, descendo agora. Isso aqui, aquela Casa Bahia foi assaltada essa noite, foi arrombada essa noite. Não tem ninguém na cidade. Não tem ninguém na cidade. Hoje, o comércio era para estar aberto. Olha como é que está o centro de Cachoeiro. Olha como está o centro de Cachoeiro. Que tristeza, cara. O comércio todo fechado por conta da bandidagem. Entendeu? Ninguém na cidade. Estou vindo aqui para poder ver um painel que a gente tem de LED ali na rua, no centro, ver como é que ele está. E aí, deu vontade de passar aqui para ver. Mas olha só o centro da cidade. Isso aqui, gente, é entupido de gente todo dia, toda hora. Isso aqui é carro o dia inteiro. É muito comércio que tem aqui. Tudo fechado, tudo fechado. Aí, tudo fechado. Olha a cidade. Essa loja de Tapaã foi assaltada, arrombada, levaram tudo. Aí, gente, carregando as coisas. Olha só, menina com carrinho e levando as coisas em um carrinho. Essa loja aqui da Alpasso foi arrombada. Aí, olha quanta gente. Olha só. Olha só. Essa loja da Tative foi assaltada também. Olha o mundial de gente ali. Olha o mundial de gente ali. Olha bem. Olha só. Tudo assaltado essas lojas. Essas lojas aqui da... Aqui é o miolo do centro da cidade. Esse pessoal todo que vocês estão vendo aí é gente que está assaltando na rua, tá? Aí, ó. Gente que está arrombando as lojas. Aí. Olha essa menina levando as coisas. Tudo gente que está roubando. Essa aí, ó. Todas essas pessoas que estão roubando, tá? É o pessoal que está na rua comprando. Olha só. O cara encapuzado. O cara encapuzado. Aí, ó. Gente com criança na garupa da moto. Olha bem. Isso aí tudo está roubando essa galera aí. Tudo gente que está roubando, ó. Olha só. Tudo gente que está roubando, gente. Olha só a da Dauta. Olha. Gente encapuzada. Olha só. Virou uma zona de guerra. Vou descer o celular aqui para eles não verem que eu estou filmando. Entendeu? Mas virou uma zona de guerra. Virou uma zona de guerra essa cidade. É loucura o que está acontecendo na cidade. Loucura. Agora o trânsito engarrafou aqui. Entendeu? O trânsito engarrafou aqui. Eu não vou ficar aqui não. Não vou passar aqui não. Vou voltar. Vou voltar. Não vou passar aqui não. Não vou passar. E tudo gente que está roubando, galera. Olha. É tudo gente que está roubando a cidade. Olha lá. Eu fico muito, muito triste, cara. Estou apavorado. Aqui eu vou voltar porque aquela multidão ali está cheia de ladrão ali. Eu estou apavorado com o que está acontecendo na minha cidade, cara. Muito triste. Muito triste mesmo, cara. Quem vai pagar essas contas para mim? parceiro de parceiros lojistas do Brasil todo. Eu não entendo por que o lojista precisa pagar essa conta. Eu não entendo por que o lojista precisa pagar essa conta. Aqui é mais um desabafo de um lojista que paga suas contas, que honra com seus compromissos e que tenta levar uma vida tranquila, né, cara? Uma vida tranquila num país tão difícil como o nosso, entendeu? Um país que tem tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa. O país, geocraticamente falando, é sensacional. Historicamente falando, é sensacional. Tem muita coisa bacana, muita riqueza. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa puxando para trás, né? Muita gente egoísta, mesquinha. Eu não quero falar aqui de esquerda, direita, quem está certo, quem está errado. Mas eu vejo um governo tentando fazer uma coisa boa. E eu vejo um sistema contrário tentando, torcendo para dar errado. Eu nunca vi um Supremo agir da forma que é o nosso Supremo. Eu não fiz faculdade, eu não fiz, eu não estudei. Então, não tem grau de escolaridade para poder falar com um teor de clareza, né? Como esses caras doutorado aí têm. Mas é notório que qualquer cidadão brasileiro que acompanha as notícias do país, é notório que a gente vê aí um sistema corrompido, né, cara? Todo corrompido, que nos enoja demais, entendeu? Mas, galera, o teor desse vídeo é o seguinte. O que nós, lojistas, temos que pagar a conta? Por que? Eu fico pensando isso, por quê? Olha só, eu tenho essas contas para pagar e vão vencer agora, eu receparei semana que vem. Durante essa semana, semana que vem. Beleza. Quem vai pagar essas contas para mim? Quem vai pagar essas contas para mim? Eu não fui um dia no verão na praia, eu não fiquei em praia fazendo aglomeração, eu não fui para o baile funk no Rio de Janeiro, eu nunca curti o Réveillon na beira de praia fazendo bagunça. E eu acredito que 90% de lojistas no Brasil também não fez isso, porque sabe o grau do risco que está correndo. Agora, por que nós, lojistas, vamos pagar uma conta tão alta por causa da negligência das pessoas? A partir de amanhã vai ter Polícia Civil, Militar, Vigilância Sanitária, Procon, vai ter, acho até que a Polícia Federal, vai ter todo mundo na rua, o amparato inteiro de segurança para poder fiscalizar o lojista que quer abrir. Quer dizer, vai prender o cara que quer ganhar dinheiro. Cara, vai prender o cara que quer ganhar dinheiro. Olha, ele já serviu isso. Então, quer dizer, eu não vejo que resolva o problema das lojas fechadas, não vejo isso. Existem pesquisas no mundo inteiro que já ficou comprovado isso, que o fechamento das lojas não resolve o problema. O que resolve o problema é a prevenção. A OMS já falou tantas coisas ao longo desse um ano que a gente não pode levar nada que ela fale em consideração. Agora, por último, essa semana agora, ela lançou uma matéria dizendo que a ivermectina, eu não sei se é ivermectina, que fala, me perdoe, porque eu sou leigo, é um tratamento eficaz, mas o Bolsonaro falou isso há um ano atrás, que era um tratamento eficaz. Por que agora, um ano depois, depois de quase 3 milhões de pessoas que morreram, a OMS vem dizer que é um tratamento eficaz? Então, quem vai pagar a conta? Quem vai pagar essa conta? Nós, lojista? É um absurdo. É um absurdo. Eu me cuido. Eu tomo ivermectina todo mês, eu tomo 5, tomo vitamina D e tomo produtos naturais para pressão alta. Eu sou hipertenso. O meu vídeo aqui hoje, eu sei que eu sou um lobo clamando no deserto e que não vai fazer diferença alguma para nada. É mais um desabafo mesmo, entendeu? Para vocês refletirem do que a gente está passando. Porque é uma covardia, tá? É uma covardia você lutar tanto para ter um comércio, você gastar. Existem lojinhas aí que o cara lutou 10, 15, 20 anos para manter ela do jeito que ela está hoje e hoje o cara fechar a porta com 200, 300, 500 mil reais de produto dentro da loja sem poder fazer um real, 10 reais, 20 reais. E os funcionários, como é que ele vai pagar? E a comida dentro de casa, como é que ele vai pagar? E as escolas das filhas, como é que ele vai pagar? Como é que ele vai pagar o aluguel do ponto? Como é que ele vai pagar a reposição de material? Como é que ele vai pagar os boletos que chegaram, que estão aqui ou que não vão ser... Esses boletos não vão ser cancelados, nem adiados. Se eu tiver que pagar eles para depois, eu vou ter que pagar, vou pagar com juros. Então, galera, basta a gente pedir muito a Deus orientação, pedir muito a Deus paz, sabedoria, a gente ter muito discernimento, sabe? Porque tem muita gente aí que não aguenta, chuta o pau da barraca, vai fazer alguma gracinha pelo mundo, porque o cara não vai aguentar chegar em casa e ver um filho passando nessa cidade sem poder fazer nada. Entendeu? Mas eu peço a Deus, do fundo do meu coração, que abençoa cada lojista e até mesmo os funcionários, porque muitos funcionários vão perder emprego, ainda mais. Já fecharam milhares de empresas no Brasil, de lojas no Brasil. E a tendência é que feche mais também, entendeu? Então fica aqui o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. E pode ter certeza que todos os dias que eu dobrar o joelho do lado da minha cama para agradecer a Deus pelo dia, eu vou lembrar da vida dos meus amigos parceiros lojistas e vou lembrar de cada um, de cada um que trabalha no comércio e que precisa, que precisa desse pão de cada dia, que precisa do comércio aberto para poder manter sua casa, manter sua família, porque isso é o mais importante, galera. A gente ter a dignidade de saber que no final do mês a gente vai ter o dinheiro para fazer a nossa compra, para manter a nossa dispensa com comida, porque os nossos filhos não têm culpa de tudo que a gente está vivendo. E a hora chega, quando a fome dá, bate, a gente tem que estar com a comida na mesa. Entendeu? Então esse vídeo foi mais um desabafo mesmo. Espero que esse inferno dessa pandemia passe o mais rápido possível. E volto a dizer, pedir a Deus força para suportar. E acima de tudo, nos dar sabedoria. Compartilha esse vídeo aí, porque tem gente que está precisando de ouvir essas palavras, entendeu? Palavra de conforto, de carinho. Fica o meu carinho para vocês aqui, o meu carinho, a minha admiração e a minha força, né? E as minhas orações, que eu sempre estou orando por todos nós. Não é só a lojista, mas cada pessoa que depende do comércio para viver, para manter a casa dele, entendeu? Para se manter, para cuidar dos filhos. Nós estamos aqui, nós estamos juntos, agarrados. E é isso aí, galera. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, dê um like aí se você gostar. E eu fico muito grato de você estar acompanhando a gente no canal. E desculpa por esse vídeo meio triste aí, porque deixa a gente para baixo, né? É uma situação que deixa a gente muito para baixo. Mas eu tenho certeza que Deus vai dar vitória a gente e a gente vai conseguir sair dessa. Em nome de Jesus, dentro de pouco tempo, nós vamos estar firme e forte de novo, caminhando 100%. Forte abraço aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, galera. Galera, seguinte, você tem uma parabólica na sua casa? Você tem instalado na sua casa uma antena parabólica? Essas antenas grandes, que usava muito antigamente, onde se pegava canais abertos, em OHF, beleza? Você tem uma antena dessa na sua casa? Ou conhece alguém que tem uma antena parabólica na sua casa e não sabe o que fazer com ela? Porque os canais que pegavam nessas antenas estão sendo desligados, né? Os canais analógicos estão sendo desligados por todo o país. Então, se você tem uma parabólica na sua casa ou sabe de alguém que tem uma parabólica, cara, fica nesse vídeo comigo, que eu tenho uma novidade muito boa para falar para vocês. Beleza, galera? Galera, seguinte, hoje em dia vem muita gente aqui na loja para perguntar o que fazer com a parabólica. Muita gente está pegando a sua parabólica, aquelas antenas, né? Volto a dizer, eu gosto de fazer os meus vídeos numa linguagem bem popular para que todo mundo entenda o que a gente está falando. Não adianta eu vir aqui falar tecnicamente o nome das coisas que aí o pessoal não vai entender o que a gente está conversando do lado de cá, beleza? Mas antes de começar a falar, eu gostaria que você, pô, que clicasse aqui embaixo aqui, postasse um like no vídeo, compartilhasse o nosso canal, se inscrever no nosso canal, acompanhar a gente para a gente poder crescer com o canal e a gente ficar grande, beleza? Eu vou estar sempre postando alguma coisa aqui para tirar a curiosidade de alguém, valeu? Mas voltando ao assunto da parabólica, você que tem uma parabólica na sua casa e não sabe o que fazer com ela, galera, vocês não têm ideia da novidade que eu tenho para vocês, tá? Os canais analógicos estão sendo desligados por todo o país, porque agora chegou a tecnologia digital. Então, todo mundo que tinha parabólica antigamente, são milhares, centenas de milhares de casas no Brasil todo que usam esse sistema de canais abertos, analógicos, que vêm pela parabólica, através da parabólica, estão perdendo suas antenas. Por quê? Até então, estavam perdendo. Por quê? Porque estão sendo desligados esses canais. Só que agora, galera, existe um aparelho que é um receptor digital, chamado receptor digital para a parabólica. Entendeu? Então, você bota esse aparelho da sua televisão, você transforma o sinal que chega na sua parabólica em digital. Aí a sua televisão começa a receber o sinal digital. Então, a sua parabólica, que tem gente que está jogando fora, está sendo desligado vários canais, deve estar pegando hoje na parabólica uns quatro a seis canais só de TV e o HF no Brasil ainda. Então, muita gente não sabe dessa informação, porque chega aqui na loja e a gente fala ah, mas a minha parabólica eu tinha jogado fora, meu vizinho jogou a dele fora. Muita gente está jogando essas parabólicas fora, porque literalmente não sabe o que fazer com elas, porque os canais estão sendo desligados. Então, esse receptor digital é um aparelhinho desse tamanzinho assim, eu estou tampando o nome aqui porque eu não quero fazer propaganda de ninguém, beleza? Estou aqui para fazer propaganda de marca nenhuma. Até porque o meu intuito aqui agora não é esse, tá? É só trazer a novidade para você. É um aparelhinho como esse aqui, ó. É um receptor digital, beleza? Para a parabólica. Aí você bota esse aparelhinho instalado na sua casa, tira aquele analógico, pega o fio da parabólica e coloca nesse conector, quer dizer, a sua parabólica, que era uma antena com sinal UHF, né? Analógico, passa a receber o sinal digital. Aí ela volta a pegar, pessoal, mais de 50 canais, todos em HD, os canais abertos que tem no Brasil digital em HD, você volta a pegar com a sua antena parabólica. Incrível isso, mas é verdade. Por que você está falando disso em um vídeo de YouTube? Isso é uma coisa muito comum. É muito comum, pessoal, para a gente que está na área trabalhando com isso. Mas muitas das vezes, a maioria das pessoas, e são milhares de pessoas no Brasil todo, não sabem dessa informação. Estão tirando a sua parabólica e jogando fora. Estão vendendo a parabólica como a peso de alumínio, porque ela custa um valor, né? Se for tirar e pesar, ela é muito grande e tal, então ela vende a peso de alumínio para ganhar um trocado. E não sabem que pode botar esse receptor nela e voltar a pegar mais de 60 canais, 50, 60 canais abertos em HD digital que está sendo liberado no Brasil hoje. Então essa é a minha preocupação desse vídeo de hoje, em trazer ao conhecimento de vocês que vocês podem ter acesso a esse receptor. É um receptor comum, é só você chegar em uma loja qualquer da sua cidade e falar assim, olha, eu tenho uma antena parabólica na minha casa instalada e não sei o que fazer com ela. Eu ouvi falar que por acaso existe um aparelho, um receptor digital que a gente pode colocar nela e voltar a pegar os canais abertos. Aí o vendedor vai te informar que existe sim um receptor digital para parabólico. Aí você escolhe a marca que você quer comprar e compra esse aparelho. Não precisa nem de um técnico, basicamente não precisa, tá? É só você tirar um fio, colocar o outro e seguir o passo a passo do manual, que é muito simples você conectar aos canais, beleza? Você recodificar a sua TV. Aí existe um porém. A sua antena parabólica antiga, existe uma peça lá na antena, fica lá na antena que recebe o sinal, chama-se um LNB, LNB, que fica lá na sua parabólica. Essa pecinha pode ser analógica. Então essa pecinha também vai ter que ser trocada. Você vai ter que botar o LNB digital. Aí pode ser monoponto, que é para uma casa só. Ah, eu quero ligar a minha parabólica em várias casas. Então você tem que botar um LNB chamado multiponto. Que aí você bota uma LNB, uma parabólica para várias casas, entendeu? Aí um técnico que vai mexer para você, vai botar um divisor, uma pecinha chamada divisor de alta frequência, que vai dividir sua parabólica para uma, para duas, para três, ou até mais casas se você quiser. Beleza? Lembrando que cada casa tem que ter um receptor, uma pecinha dessa aqui, instalado na casa dele. Vamos supor que você mora num quintal, que tem uma casa, mas que tem um vizinho, ou que tem um parente, ou que tem um tio que mora em cima, ou é um prédio que tem uma parabólica, que tem dez moradias. Você pode usar uma parabólica para as dez moradias. É só você colocar esse divisor de sinal, ligado nessa LNB, que bota na parabólica lá, chamado multiponto, que é para várias casas, beleza? E aí, cada casa tem o seu receptor, beleza? Então, recapitulando, não joga sua parabólica fora, não destrui sua parabólica, não destrói ela. Por quê? Porque sua parabólica ligando o receptor nela, ela vira um cinema na sua casa hoje. Lembrando que os canais digitais todos são imagem perfeitamente top, que a imagem é HD, beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dessa informação, eu gostaria que você desse um like aqui no vídeo, para mim, que vai me ajudar muito. Inscrevesse no nosso canal, e compartilhe esse vídeo para quem você sabe que tem uma antena parabólica na sua casa ou conhece alguém que tem uma parabólica em casa, beleza? No mais, forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, beleza, pessoal? E aí, pessoal, beleza? Hoje o vídeo é bacana, muito interessante. É um assunto que envolve todo mundo que tem em casa um aparelho, qualquer tipo de aparelho, entendeu? Bem sabemos que todos os aparelhos, qualquer um que seja, existe uma fonte de alimentação que mantém esse aparelho ligado, beleza? E muitas das vezes essa fonte queima por algum problema. Então, o grande segredo que eu vou falar para vocês ao longo desse vídeo, que muita gente não sabe, é que todas as fontes de alimentação realmente foram feitas para queimar. É que todas as fontes de alimentação realmente foram feitas para queimar. Porque se a fonte não queimar, o que queima é o aparelho, beleza? Só que existem muitas dicas em relação ao funcionamento das fontes de alimentação que eu vou passar para vocês aqui agora para você ter uma fonte funcionando com mais estabilidade. Se você quiser saber mais sobre esse aparelho, chamado fonte de alimentação, fica comigo nesse vídeo aí. Isso aí, pessoal. Seguinte, uma televisão, um computador, um TV box, um rádio qualquer, um aparelho doméstico. 90% dos aparelhos hoje usam uma peça chamada fonte de alimentação, beleza? Fonte de alimentação nada mais é do que um transformador, né? Ele transforma a energia que chega a 110 ou 220 em 12 volts. Se o seu aparelho for 12 volts, ele transforma de 110 para 12 volts. Tem aparelho de 5 volts, tem aparelho de 3 volts, tem aparelho de 10 volts, tem aparelho de 15 volts, tem o notebook, por exemplo, a maioria deles é 19 volts. Então, todo, 90% dos aparelhos hoje existe uma fonte de alimentação. Fonte de alimentação é essa peça aqui, ó. Isso é uma fonte de alimentação, entendeu? Aqui você liga no dispositivo e aqui você liga na sua energia que deve ser 110 ou 220, né? E aí você transforma a energia que está chegando de 110 e 220 para 12 ou para a voltagem que é o seu dispositivo, o seu aparelho. Existem alguns modelos de fontes diferentes. Tem esse modelo de fonte aqui, tem esse modelo de fonte aqui, ó, que é uma fonte que a gente chama de coméia, entendeu? Mas, basicamente, essas fontes aqui já tem fio, né? Que você pode ligar na entrada do dispositivo e na energia. Essa aqui, os fios já são ligados aqui, ó, são nesses parafusinhos aqui. Lembrando você que eu gosto de fazer meus vídeos bem assim, com a linguagem bem popular, para todo mundo entender. Então, não vou falar nada técnico aqui, nem nomes técnicos, porque aí as pessoas, o consumidor final, que é o interessante, né? Que é o endereçado desse vídeo, é... poder não entender, né? Se a gente for falar tecnicamente o nome de tudo que a gente comenta aqui nos vídeos. Então, isso aqui é uma fonte coméia, é uma fonte que ela tem esses buraquinhos aqui, ó. Muitos técnicos falam que é uma fonte até melhor, porque ela refrigera mais por causa dessas aberturas que tem aqui, ó, no formato de coméia. Aí lembra até uma coméia de abelha, né? Cheio de buraquinho e tal. Então, isso é uma fonte de alimentação. Existem fontes menores também, ó. Uma fontezinha menor, igual essa aqui. Essa aqui, por exemplo, é de TV Box. Aqui você liga na energia e aqui você liga no seu TV Box. Essa fonte tem 5 volts por 2 amperes. Beleza? Então, recapitulando, toda fonte, ela tem uma voltagem e uma amperagem. Ela entra os 110 e 220 e vem pra a voltagem do seu aparelho, que pode ser de 1 a 15, 20, 30 volts, né? Isso é volts. Fora a amperagem. Então, você não pode, por exemplo, se um aparelho seu queimar, se um receptor digital seu queimar, por exemplo, vamos supor que ele tenha uma fonte de 12 volts e 3 amperes, 5 amperes. Você não pode pegar uma fonte de 15 volts e colocar nele. Entendeu? Então, isso acontece demais. Chega muita gente aqui na loja com aparelhos queimados porque ele pegou um aparelho que queimou a fonte ou ele parou de funcionar e ele pega uma outra fonte de um outro aparelho e testa, vê se vai funcionar. Não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você tem duas opções que podem acontecer. Ou o aparelho não funcionar porque a fonte que você colocou é fraca. Ou o aparelho queimar porque a fonte que você colocou está jogando no aparelho muito mais energia do que ele pede, do que requer entrar. Entendeu, galera? Então, é essencial. Se o aparelho deu problema, não está ligando, não está funcionando, provavelmente é a fonte de energia. Essa fonte foi feita para transformar a energia de 110 para 12 volts. A maioria das vezes, né? Ou para a voltagem do seu dispositivo. Então, ele foi feito para queimar. Essa fonte foi feita para queimar. Por que ela queima? Por causa da oscilação de energia hoje em nosso país, que é muito grande. Você contrata 110, às vezes chega a 90, 120, 115. Então, fica nessa oscilação. E essa fonte fica aguentando essas oscilações. Chega um ponto que ela não aguenta. Então, para não queimar o seu aparelho, o que queima é a fonte. Beleza? Então, por isso que eu indico você ligar a sua fonte de energia do seu aparelho num filtro de linha. Já falei isso até em outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição depois. Ou num no-break, né? O filtro de linha não resolve o problema. Porque se a descarga elétrica for muito grande, ele passa pelo filtro de linha e queima o seu aparelho. Mas o no-break resolve. Por quê? O no-break, mesmo tendo essas oscilações grandes de energia ou uma descarga elétrica, o no-break vai manter a energia que sai dele em 110 para poder o seu aparelho não queimar. Então, se a energia entra, se ela vem em 115, 120 ou 90, o no-break, por ele ter uma bateria dentro dele, ele estabiliza a sua energia em 110 para não queimar o seu aparelho. Então, eu aconselho todo mundo ligar o seu dispositivo em um no-break. Porque o no-break protege o seu aparelho. Só que o no-break não é o assunto hoje no vídeo. O assunto do vídeo hoje é fonte. Então, o meu conselho para você, se o seu aparelho deu problema, não testa outra fonte no seu aparelho. A não ser que você tenha certeza que a voltagem e a amperagem dessa outra fonte é a mesma voltagem e amperagem do seu aparelho. Porque se você botar uma fonte diferente, com a voltagem muito forte, o seu aparelho, que poderia estar bom, pode queimar na hora. Ou pode queimar também por falta e pouca energia. Se você, por exemplo, você pega um aparelho com uma voltagem de 12 volts, com 5 ampere. Se você ligar uma fonte aí de 5 volts e 2 ampere, é menos da metade da energia que tem que entrar nele. E muitas das vezes também pode queimar seu aparelho. Porque os componentes estão esperando a energia chegar a 12 volts. Aí chega a 5 volts, também pode queimar. É mais difícil, mas pode também acontecer de queimar. Então você precisa, antes de mais nada, pegar o seu dispositivo que não quer funcionar e ver atrás, geralmente atrás, tem uma plaquinha no seu dispositivo que está lá a voltagem e a amperagem. Não é a voltagem de energia que entra nele, que isso é 110 ou 220, como eu já falei. É a voltagem e amperagem do aparelho. Beleza, pessoal? Então, galera, eu estou fazendo esse vídeo porque eu faço, os meus vídeos eu faço com curiosidades que aparecem no dia a dia aqui na loja. Isso é uma coisa normal que muita gente sabe, entendeu? Só que a maioria das pessoas, por causa da correria do dia a dia, muita coisa na cabeça, é filho, é escola, é conta para pagar, é correria e tal, esquece desses detalhes. Então quando um aparelho para de funcionar, ele pega qualquer fonte, joga lá e acha que vai funcionar. Então não é assim. Então esses vídeos que eu faço é porque acontece de chegar muita gente aqui na loja com esses probleminhas que na verdade são simples e comuns, mas que se a gente não prestar atenção, a gente acaba perdendo o aparelho. Beleza, pessoal? Então mais uma vez eu volto a recapitular com vocês. Não testa a fonte de energia de outro aparelho em um aparelho seu que queimou. Não testa. A primeira coisa que você vai fazer é olhar atrás do aparelho e ver a voltagem e a amperagem do aparelho. Aí sim, depois disso, você vai ver se você tem uma fonte dessa em casa, entendeu? ou se não tiver, procurar uma loja. De preferência, anota a voltagem e a amperagem do seu aparelho e leva na loja. Outra coisa, muitas das vezes esse plug aqui, esse plug, ele não é o mesmo plug para ligar em todos os aparelhos. O plug é diferente. Aí na verdade, a gente usa um adaptador desse aqui. A gente usa um adaptador desse aqui. Entendeu? Porque cada adaptador desse é para uma saída de aparelho diferente. Então, eu te aconselho também quando queimar o seu aparelho, você pegar o seu aparelho e levar na loja junto. Porque lá na loja, quando você comprar essa fonte, entendeu? Você não vai correr o risco dessa fonte ir com a mesma voltagem, amperagem normal, mas o plug, o plug não entrar no seu aparelho. Aí você tem que comprar um adaptador. se você levar o aparelho, na mesma hora, você já pode comprar também o adaptador para poder adaptar no seu aparelho. Beleza, pessoal? Então, galera, essa é a dica de hoje. O vídeo foi feito com muito carinho. Eu faço os vídeos com muito carinho, com muito amor e assim, no intuito de ajudar mesmo as pessoas, porque são curiosidades, são coisas bobas que a gente vê no dia a dia que podem ser evitadas. Imagina, o cara ganha aí R$1.500 por mês, que é o salário dele, R$2.000. Aí tem que pagar aluguel, tem que pagar escola de criança, tem que cuidar da casa, comprar comida e uma televisão queima por falta de descuido, por um descuido desse, bobo e tal. Então, fica a dica de hoje para vocês aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Peço a vocês, humildemente, que vocês compartilhem o vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam entender um pouquinho mais disso aí, de fonte de alimentação. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para poder receber as notificações. e muito obrigado aí, pessoal. Nós estamos chegando a 100 inscritos no canal, um canal que a gente está fazendo com muito sacrifício, com muito amor, mas sem divulgar em rede social. A gente só está divulgando só no WhatsApp, em grupo de WhatsApp, que a gente participa, que a gente tem de amigos aqui pessoais e amigos da loja. Entendeu? Forte abraço a vocês, que Deus abençoe, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Beijão no coração de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Oi, pessoal. Beleza? Você sabe dizer o que significa cabo de força? Cabo de força significa um cabo que leva energia, certo? Que liga um dispositivo qualquer. Beleza? Só que existe alguns modelos de cabo de forças. Então as pessoas sempre procuram a gente aqui na loja perguntando sobre cabo de força. Ah, eu quero um cabo, mas não fala nem cabo de força, né? Eu quero um cabo que liga esse rádio, eu quero um cabo que liga aquele computador ali, eu quero um cabo para ligar a minha batedeira elétrica, o meu secador de cabelo. As pessoas procuram, geralmente, esses cabos de força, eles dão muitos problemas, né? Porque as pessoas futupam para um lado e para o outro, liga, desliga, tira de um bocal, bota no outro e estão sempre dando problema. E as pessoas não sabem distinguir a diferença de um cabo para o outro. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Cabo de força. O vídeo é muito rápido, bem objetivo, porque é uma coisa muito simples, né? Que as pessoas procuram toda hora, o dia a dia. Eu costumo dizer e volto a repetir que meus vídeos são muitos, muitos populares, né? Não tem linguajar técnico, apesar de porque eu não sou técnico, eu não sou formado em engenharia, tecnologia, não sou mecatrônico, não sou engenheiro elétrico. A gente só tira dúvida das pessoas do que vem sempre na loja aqui, pessoas perguntando sobre esses assuntos comuns, né? Sobre esses dispositivos comuns do dia a dia da galera aí. Beleza, pessoal? Então, cabo de força nada mais é do que um cabo de energia. Um cabo de energia. Antigamente, não é antigamente, né? Anos atrás só tinha um tipo de cabo de energia, que era esse aqui, ó. Esse aqui é um famoso cabo 8, né? 8, por causa desse biquinho dele aqui em forma de 8. Então, as pessoas falam esse cabo 8, entendeu? Mas, na verdade, esse aqui é um cabo de força, porém, se a gente for falar de uma forma um pouquinho só mais técnica é um cabo de força chamado cabo 8. Isso aqui usa muito para ligar rádio, até mesmo secador de cabelo, aquelas maquininhas de cortar pelinho do nariz, são dispositivos fracos, né? rádio, então, 99% dos rádios ligados com esse tipo de cabo de força aqui. é um cabo, a gente costuma até dizer, bem popular falando, ele é um cabo de rádio. Quando a pessoa, ah, eu quero um cabo de força para ligar um rádio, assim, 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 a gente já sabe que é um cabo 8. Cabo 8 é um cabinho de rádio comum. Então, existe esse cabinho aqui, que é o cabo mais comum hoje para se ligar um rádio, por exemplo, é esse cabinho aqui. Beleza? A gente vende separado na loja, um cabinho de força que algumas pessoas conhecem como cabo 8 ou cabo de rádio. Beleza? Agora, de um tempo para cá, vieram os cabos de três pinos, né? Esses cabos de três pinos aqui, esse pino do meio aqui é terra. Aqui é positivo, negativo, ou vice-versa, e aqui é um terra. Beleza? As ligações elétricas elétricas de hoje em dia estão sendo ligadas com esses interruptores de três pinos para justamente ter esse terra aqui. É uma questão de proteção dos aparelhos, né? Quanto mais você ter essa proteção dos aparelhos, menos aparelhos queimam. Mas, na verdade, as pessoas não gostam muito desse pinozinho aqui do meio, não. E, geralmente, elas tiram esses pinos. Por quê? Porque são bilhões de interruptores que têm dois pinos na parede das casas. Então, ninguém troca. As pessoas compram os aparelhos novos e tiram esse pino aqui do meio. Então, esse aqui é um cabo de força chamado-se... para PC. É um cabo de força para computador. Ele tem esse formato aqui, justamente para ligar o monitor do computador no computador. Beleza? Também usa-se ele para ligar o PC, o próprio computador, no No Break ou no próprio interruptor da parede. Ele também é usado para isso. Mas, 99% desse tipo de cabo aqui liga-se o monitor. Monitor. Monitor de computador. Beleza? Então, isso aqui é um cabo de força para ligar o monitor. Beleza? Às vezes, as pessoas confundem. Ah, eu quero um cabo VGA. VGA é aquele cabo que liga o monitor no PC, mas é para levar a imagem, não é para levar a energia. Para levar a energia é isso aqui. Lembrando você, mais uma vez, energia é cabo de força. Quando se fala cabo de força, é energia. Leva-se a energia, né? conduz a energia da parede, da saída de um dispositivo, né? Que seria um rádio, uma TV, um aparelho doméstico, um computador. A fonte que está alimentando ele, que seria o interruptor na parede ou no break ou filtro de linha, alguma coisa assim. Então, esse aqui liga o PC. Beleza? Nesse formato aqui, dessa cabeça aqui, com esse formato. Beleza, galera? Então, é um cabo de força para ligar o PC. existe esse cabo de força aqui, também com os três pinos, com esse pino terra aqui, que a gente chama ele de tripolar. É um cabo de força tripolar. Justamente porque ele tem três pinos aqui, ó. Tá vendo? Ele tem esses três pinos aqui. Então, a gente chama ele de cabo de força tripolar. Por causa desses três pinos. ele é muito usado para ligar em fonte, em fonte de alimentação. Essas fontes, esses aparelhos de sinal via satélite, usa muito. Essas fontes que ligam a televisão, também usa muito esse cabinho aqui, ó. É um cabo de força tripolar. Então, era só isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Porque, aí vocês pensam assim, poxa, mas o vídeo vai falar só disso, só desses três tipos de cabo de força. Existem outros tipos de cabo de força, mas que não se usa muito assim em casa, residência. Então, a grande, a grande, as pessoas procuram muito sobre, sobre essa informação de cabo de força. Esses três tipos aqui são os que, a que causa a maior dúvida. É esse cabinho aqui que a gente fala cabo de rádio ou cabinho 8, beleza? Esse cabinho aqui, que é o cabinho, né, de ligar o PC no computador, ou esse cabo tripolar. Por causa dessas três pontinhas aqui, a gente chama ele de cabo tripolar, que liga a fonte de alimentação no dispositivo que você está usando para poder te fornecer algum benefício, beleza? Então, hoje eu queria falar sobre esses três cabos de força. Só recapitulando, cabo de força, quando fala assim, cabo de força é o cabo que conduz a energia da parede, da saída do interruptor da parede ao seu dispositivo que está sendo ligado, beleza, galera? Então, sempre que você for na rua comprar um cabo para ligar seu rádio, ligar sua TV, ligar seu aparelho, qualquer tipo de aparelho doméstico, aparelho de som da sua casa ou alguma máquina, alguma coisa, você vai comprar um cabo de força. Aí você tem que saber que cabo de força é esse que você precisa comprar. Se você não sabe, tem esses três modelinhos aqui. Existem outros modelos também. Aí é melhor você pegar o cabo velho, o cabo antigo e levar na loja para você ter a certeza do cabo que você precisa comprar. Beleza, pessoal? Galera, o vídeo é feito com carinho, tá? É um vídeo simples, bem simples, que a gente, assim, a gente faz porque é tanta pergunta que chega na loja a respeito dessas coisinhas tão comuns, né, do dia a dia, mas que as pessoas não se atentam a esses detalhes. Então a gente faz uns vídeos em cima desses detalhezinhos comuns, dessas curiosidades comuns que as pessoas chegam na loja perguntando. Beleza, pessoal? E assim, deixar o like no vídeo aí não, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para a gente poder crescer com o canal. O vídeo é feito com muito carinho, muito amor para vocês, para agregar valor, trazer conhecimento para vocês. Beleza, galera? Forte abraço, que Deus abençoe e, como sempre, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Fica com Deus! Tchau, tchau! Vídeo não tem roteiro, não tem nada bonito, não tem esquema bonito, não tem cenário bonito. Aqui nós estamos trabalhando, nós estamos na loja e aí tirando a opinião de vocês, dúvidas de vocês, recebendo e tal. Comigo é assim, não tem conversa. O negócio é toma lá, da cá e um ajudando o outro e crescendo todo mundo junto. Importante que a gente está, de certa forma, agregando valor na vida das pessoas. Você compra vela para a sua casa? Ainda compra vela? Antigamente, quando a gente era criança, a mãe da gente comprava vela, né? Para quando acabar a energia, está lá as velinhas que você vai acedir e colocava em vários pontos da sua casa. A gente vai falar sobre isso hoje. Comprar vela, será que precisa comprar vela por causa de energia? Quando acaba na sua casa? Fica comigo no vídeo, galera. Vai ser interessante. Valeu, pessoal! comprar vela. Será que ainda pessoas compram vela? Eu não tenho nada contra fabricante de vela, galera. Não tenho nada contra fabricante de vela. Pelo contrário, o sol está aí, nasceu para todos. Todos precisam ganhar a sua grana e é legal, né? você comprar sua vela, você comprar sua vela de repente até para fazer uma prece, pagar uma promessa, tal. Mas antigamente as pessoas compravam vela por causa da energia, né? Você lembra? Quando a energia caía, você comprava a velinha, colocava lá no pires e acendia a velinha e colocava em vários pontos da sua casa. Galera, tem um produto hoje, chama-se... Eu sei que tem bastante gente que conhece, só que a gente faz os vídeos porque vem gente na loja demais perguntar as coisas. Moço, será que não tem alguma coisa aí que a gente pode botar em casa para poder, quando acabar a energia, acender? Existe sim, pessoal. Tudo bem. Como volto a dizer, tem milhares de pessoas que sabem, mas tem centenas de milhares de pessoas que não sabem. E como o YouTube é uma coisa assim, global, é bacana a gente fazer vídeo de tudo quanto é coisa porque vai tirar a dúvida de muita gente. Beleza, pessoal? E vamos respeitar as pessoas que não sabem porque não é todo mundo que tem acesso a informação como a gente tem. A todas as informações como a gente tem. Existe uma peça hoje, isso aqui é uma lâmpada de emergência. Isso aqui tem muito em hospitais. Hospitais, por exemplo, tem muito disso. Isso aqui é uma lâmpada, beleza? Isso aqui são vários ledzinhos que tem aqui dentro. Antigamente era uma lâmpada fluorescente, hoje não. Hoje são vários ledzinhos que tem aqui dentro. sabe que essa lâmpada fica acesa, fica ligada direta na parede por esse fio. Quando acaba a energia, essa lâmpada sente. Beleza, pessoal? Então, quer dizer, você não fica no escuro. Olha que legal, olha que bacana. Então, eu aconselho vocês, galera, comprem uma lâmpada de emergência. É muito bacana, é muito show e a sua casa não fica no escuro. Olha que legal. Lâmpada de emergência. Ele fica ligado direto, mas fica apagado. Ele só acende quando acaba a energia. Aí aciona o relézinho aqui dentro e ela acende. E a sua casa fica acesa, você não fica no escuro. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Muito bacana, não é mesmo? Compartilha o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por estar ajudando a gente crescer o canal aí. Deus abençoe a todos. Forte abraço, beijo no coração. Lâmpada de emergência, beleza? Não fica no escuro. Forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. E aí, galera, tudo bem? Olha, vou fazer um vídeo hoje muito legal, um vídeo que fala sobre TV Box. Por incrível que pareça, galera, a galera está me pedindo um vídeo falando sobre TV Box. TV Box hoje é um dos aparelhos mais sensacionais, fantásticos que existem, que inventaram nos últimos tempos, né? É um aparelhinho chamado TV Box. Fica comigo no vídeo, galera. Esse vídeo vai ser muito interessante, muito legal. Milhões de pessoas já sabem o que é TV Box, mas também milhões de pessoas ainda não sabem para que serve um aparelhinho como esse aqui, TV Box. Valeu, pessoal? Fica aqui comigo. Um abraço. Galera, seguinte, muitas pessoas me perguntam na loja, muitas pessoas, é demais, tá? Todos os dias me pedem para fazer vídeo para falar sobre o TV Box, sobre muitas curiosidades que envolvem o aparelho TV Box. O TV Box, na prática e no modo mais resumidamente falando, é um aparelho que transforma uma televisão comum em uma Smart TV. Isso aí é a coisa mais simples, né? A coisa mais simples que o TV Box pode fazer. Ele pega uma televisão comum, essa televisão, por exemplo, aqui, é uma televisão comum, é uma televisão que já tem mais uma faixa de 10 anos que eu comprei ela, mas é uma televisão comum, ainda não é uma Smart TV. E agora, nesse momento, está funcionando um TV Box na televisão. E eu estou assistindo o YouTube através do TV Box, na televisão que não é uma televisão Smart TV, é uma televisão comum. Então, basicamente falando, o TV Box é um aparelho que transforma a televisão comum em uma Smart TV. Mas ele tem inúmeras, centenas de outras possibilidades, outras formas de ser usado. Não só transforma a televisão em Smart TV, você também pode navegar na internet, tudo que você faz num computador hoje, você pode fazer num TV Box se você comprar um tecladinho, um controle, porque ele vem com um controle normal, ele vem com um controle igual a esse aqui, galera. Ele vem com um controle igual a esse aqui, beleza? Agora existe um controle igual um mini teclado de computador que você acopla aqui o pendrivezinho aqui e você fica via o mini teclado. Então, tudo que você faz hoje na internet, no site que você abre na internet, você pode fazer através do TV Box. É incrível, pessoal, o que você pode fazer com o TV Box. Então, você pode. Você pode ter acesso ao YouTube, o YouTube hoje tem um milhão de possibilidades para você assistir de vídeos e filmes e pegadinhas e fofocas e noticiários e vídeos de pessoas que você conhece. O YouTube hoje tem um... É infinita as possibilidades de você assistir algo no YouTube. Beleza, pessoal? E o TV Box trouxe essa comodidade para você. Você pode ter um TV Box na sua televisão, até uma televisão de tubo. Você pode botar um TV Box que você vai transformar uma televisão de tubo numa Smart TV. Beleza, galera? Você pode ter acesso ao YouTube via TV Box. Você pode ter acesso ao Netflix. Você pode ter acesso a outros aplicativos porque ele tem a Play Store e uma loja de aplicativos. É o Google Play ou Play Store. Você pode entrar, se cadastrar, cadastra o seu e-mail e senha direitinho e pode baixar o aplicativo que você quer com o sistema operacional Android. Então, você pode baixar centenas de aplicativos. Galera, esse vídeo vai ser curto, bem objetivo, para falar para vocês ainda porque tem muita gente, pessoal, olha só. Aí você deve pensar assim, poxa, mas esse cara está falando de TV Box uma coisa tão normal. Pessoal, no Brasil são milhões e milhões e milhões de pessoas. Isso aqui é um aparelho que chegou tem menos de cinco anos no Brasil. Então, para muita gente, isso é novidade. Tem gente que chega na loja e pergunta, vem cá, tem um aparelho assim, 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 que o pessoal está botando na televisão que faz a gente assistir Netflix, YouTube e tal. Falei, amigo, esse é o TV Box. então estou fazendo esse vídeo para poder ajudar as pessoas, esclarecer para as pessoas que realmente existe esse aparelho, que através da internet você pode ter acesso ao Netflix, você pode ter acesso ao YouTube, você pode ter acesso a Play Store para baixar outros aplicativos que você quiser, que funciona com o sistema operacional Android, você pode ter acesso a qualquer site navegando pela internet, abrindo o navegador e navegando pela internet usando um mini teclado, é uma coisa muito bacana, beleza, pessoal? Agora, eu poderia falar centenas de outras utilidades que tem o TV Box. Tem pessoas que baixam aplicativos com listas de canais que você pode ter acesso a mais de 20, 30, 40, 50 mil canais de TV, entendeu? Existem pessoas até que comercializam, eu não estou aqui no mérito se é certo ou se é errado, tá? Beleza, pessoal? Esse lance das listas de canais, inclusive, vou até deixar embaixo aqui na descrição do vídeo uma lista, um telefone de pessoas que trabalham com listas de canais, que quem quiser uma lista de canais hoje, você pode entrar em contato e obter uma lista de canais. Você baixa um aplicativo no TV Box e esse aplicativo te dá acesso a não sei quantos mil canais e você paga uma taxa por mês para ter acesso a esses canais. Estou longe aqui de entrar no mérito de que está certo ou de que está errado. Esses canais são transmitidos via a sua própria internet, você não repete o sinal de satélite, você traz os canais via a sua própria internet. E você tem dezenas, centenas de outros também, outras utilidades com o TV Box. Você pode ter acesso a games que você quiser, joguinhos, tem pessoas que usam o TV Box para jogar, você pode baixar aplicativos de VPN para poder esconder a navegação que você está, o que você está assistindo na internet para as operadoras de internet não saberem o que você está assistindo. Você pode baixar mil jogos, você pode baixar dez mil jogos no TV Box dependendo da configuração do seu TV Box. Então o TV Box hoje é um produto muito bacana para você ter na sua televisão porque ele te dá infinitas possibilidades de entretenimento. Beleza, pessoal? Então o vídeo é mais ou menos isso para falar que existe realmente um aparelhinho chamado TV Box e que te dá muita comodidade para você. Te prende em casa, você evita você ir para a rua gastar dinheiro. Então é uma coisa que vai ser muito útil para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. você botar na sua televisão em qualquer televisão seja ela LCD seja ela de tubo seja ela nova ou antiga ele vai te dar mesmo se a televisão for Smart TV a Smart TV não tem os recursos que tem um aparelho de TV Box. A TV Box tem muito mais recursos que uma Smart TV. Então qualquer curiosidade que você tiver sobre a TV Box você manda, escreve aqui na descrição do vídeo aqui embaixo alguma curiosidade algum vídeo que você queira que a gente fala sobre algum assunto que envolva a TV Box sobre lista de canal sobre Youtube sobre Netflix sobre os aplicativos que você pode baixar aqui qualquer dúvida que você tiver sobre TV Box você escreve aqui embaixo para a gente que a gente vai fazer um vídeo bacana para vocês. O meu vídeo são rápidos, curtos e objetivos. Eu não gosto de falar muito tecnicamente muita palavra difícil entendeu? Para poder o consumidor final ter a ter total conhecimento e saber direitinho o que a gente está falando aqui no vídeo. Beleza pessoal? Até porque eu nem sei muito falar tecnicamente de assunto nenhum. A gente está aqui trazendo um conhecimento que a gente adquire ao longo desses anos aqui trabalhando com loja como vendedor atendendo clientes de todas as qualidades e posições possíveis nessa vida e a gente tenta falar da forma mais clara possível para a pessoa poder entender o que a gente está falando. Beleza pessoal? Então fica aqui a dica para vocês muito bacana. TV Box é uma coisa muito legal que você pode usar por infinitas possibilidades. Beleza pessoal? Obrigado aí pela atenção de vocês nesses 8, 9 minutos mais ou menos que eu cortei esse vídeo. Queria que vocês deixassem aqui se vocês gostassem do vídeo. Pode compartilhar o vídeo, pode deixar sua mensagem aqui embaixo, deixa seu like inscrito no vídeo, se inscreve no canal para você que não é inscrito no canal ainda e outra coisa, qualquer dúvida que você tiver sobre TV Box pode escrever aqui na descrição, pode entrar no meu e-mail pessoal, pode mandar para mim que eu faço um vídeo explicando para vocês. De repente faço um vídeo até usando a tela do meu computador, da minha televisão. Para você ter ideia, eu estou usando o TV Box agora, estou passando vídeos meu aqui que fica o dia inteiro passando aqui na loja para os clientes que chegam a assistir que a gente tem um canal no YouTube para isso mesmo, para divulgar para os clientes poder assistir e tem muitas e muitos outros vídeos bacanas que tiram outras dezenas de dúvidas sobre funcionamentos e dicas importantes sobre produtos eletrônicos. Beleza pessoal? Forte abraço, beijo no coração, que Deus abençoe a vida de vocês e aí tamo junto e até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau!